Pô, tipo assim aí, passo mal, brother, hein? Vamos nadar! Quem é que é muito legal e todo mundo já conhece? Sou eu mesmo, aí! Ele mora no fundo do mar, é o nosso amigo Teddy! Sobe as mãos lá em cima, pra lá e para cá! Só imitando um peão, todo mundo precisa rodar! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora de nadar! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar! Todo mundo tem que mexer, os braços como o Teddy! Todo mundo tem que rodar, os braços como o Teddy! Jogue as mãos lá em cima, pra lá e para cá! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora de nadar! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar! Vamos nadar com o Teddy, tá na hora, vamos nadar! Boa aí! Já acabou? Ninguém merece! Tchau! 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 Tchau!